Então tá galera, vamos curtir aqui o game Lost Castle E hoje é dia de entrar nos calabouços É isso aí galera, ó lembrando esse game aqui é pra PC A gente queria agradecer o Jay e a galera do Another Indie Por terem fornecido uma aqui pra gente preparar esse gameplay aqui pro canal Valeu aí galera, então vamos lá, vamos dar uma conferida no game E é o seguinte né, vamos no multiplayer, local co-op né Mas tem a opção single player também né E é o seguinte ó, a Gabi ela vai jogar aqui com o controle E eu vou jogar no teclado, então vamos nessa Dá pra mudar a aparência, deixa eu ver aqui como é que vai ser o meu boneco Ah que eu gostei desse aqui, gostei demais desse aqui, vamos Tá Beleza, a Gabi vem com esse aí, esse do bigodão Eu acho que vou Então tá, vamos nessa Vamos ver qual é que é Tá, beleza, vamos pegar aqui o primeiro save Uhul Bora lá então galera, já gostei demais do visual desse game né Eu achei bem da hora Então vamos lá Pra quem tiver curioso depois a gente vai deixar aqui na descrição o link De onde que a galera consegue comprar esse game aqui viu Logo meu ritual estará completo e com poder infernal Eu vou conquistar o reino Não, o mundo, o mundo inteiro será meu Beleza Bora lá, segue lá A risada malévola dele é demais né Olha o ritual sinistro que ele vai fazer aí Caraca, ele botou um monte de coisa ali, uns pedaços de bicho, caveira Meu Deus, medo Não, impossível, o meu ritual é perfeito, não Ih, deu errado aí, deu zica aqui galera E aí, o que vai rolar? Caraca, olha ali o que ele criou Até ele ficou com medo Caraca, o negócio saiu do controle E aí Caraca, o monstro sinistro Sério Que viagem Olha isso, ó Incapaz de controlar as forças sombrias que ele despertou O feitiço do Earl saiu do controle né Ó A abertura do portão enviou para o submundo num caos né Demônios saíram por todo o castelo né Ah, inesperado e sem oposição né Eles conquistaram pouca resistência Ó, os guerreiros imperiais não perceberam até que fosse tarde demais Ah, os guerreiros imperiais, ó Não conseguiram dar conta né E logo se espalhou o boato entre os aventureiros e caçadores de tesouros No entanto, né Vamos ver então galera Eu acho que a gente vai ajudar a resolver a parada Olha aí ó, eu sou o cabeludinho aqui ó Uuuuuh Tá, que bolo aqui Ah tá Ah, que dá meio um rapidão ó Tá, a gente tem que falar com os malucos aqui Pera aí Ah, um caçador de tesouros né Ah, um caçador de tesouros né Ah, melhor não ir pro castelo Ah, você sabe né Ah, lá do antigo não é pra ir pro castelo Vamos ver o que que isso aqui fala Ah, as pessoas continuam desaparecendo né E ouvir rumores estranhos sobre o castelo Ó, sombras com formas estranhas e sons terríveis à noite É melhor ir pra casa logo Não, aqui é os guerreiros do cabelão e do barbão Aqui ó, aqui é os guerreiros da hora Aqui é os... é... Ó, eu to controlando o... o Mei Feiticeiro e a Gabi o que tem as facas ali né Aqui ó, vem! Só vem! Ah tá, o ataque aqui Só vem Tá, massa É isso aí Valor Tá, Luau Não se preocupe, ó. Não ta... não ta envenenada Ah, com B pega, ó No meu caso Nossa, como é que tu joga o treco de longe? Dá pra jogar até 4 pessoas ao mesmo tempo. Isso aqui é um baú? Caraca, um baú. Um monte de coisa, vamos pegar tudo aqui. O que é isso aqui? Pega a maçã também pegou. Polar misterioso. A maçã aqui também. Tá, da hora. Vamos seguir aqui. E aí? É um cinematic aqui. A gente ficou preso agora. Um novo escravo. E o cabelão dele também. Ele tem cabelo da hora também. A gente foi preso. A gente vai ser colocado no calabouço. E é aqui que tudo começa. Minha cabeça, onde é que eu tô? Tá, beleza. Ah, vamos ver se tem. Aqui não tinha nada. Opa, tem alguém falando aqui. Eu sou o ferreiro, fui capturado pelos goblins no mês passado. Se você conseguir me soltar dessa cela, eu posso oferecer algumas armas pra você. Será que tem como soltar ele daqui não, né? A madeira aqui, mas... Talvez vai pra frente. Tem alguém aqui. Ah, um novo herói. Você foi capturado pelos goblins e agora está preso na torre dos goblins. Não tenha medo, herói. Estou aqui para ajudar. Ó. Ainda que eu não consigo lutar contra os demônios lá fora, eu posso abrir o portão para você. Você nos ajudará a fugir assim que estiver a salvo. Ó. Você quer abrir o portão e enfrentar os demônios? Mas é pra isso que eu vim, meu filho. Com certeza, né? Excelente. Então vou abrir o portão pra você. Boa sorte, herói. Beleza, então a gente vai tentar liberar a galera toda depois. Olha aí, já tem inimigo. Vem. Esse aqui é um Biremamp como nos velhos tempos, né? Tá, pera aí. Calma. Calma. Estou tomando uma surra aqui, galera. Caraca, eu faleci já. Não é possível. Faleceu? Não creio. Não é possível que eu falecesse, sério? Calma. Caraca, você tem como me salvar ali? Calma mesmo. Não creio. Calma. Aí. Carta B. Ai. Caraca, a gente morreu. Ah, só porque o Fê ajudasse, né? Eu ia ter vencido. Continua aí. Caraca, não acredito. Eu tava apertando o botão de especial. Não creio, a gente morreu. Sério? Tá, vamos lá. Eu morri por tu acaso, consegui deixar claro isso. Meu Deus, a Gabi foi me salvar e ficou de costas pro monstro. E morreu também. Ah, beleza. Vamos lá, então. A gente tá no calabouço aqui, galera. Vamos nessa, então, hein? Vamos ver que tem alguma coisa aqui. Ah, eu tô com outra arma agora. Tá com outra arma? Aham. Ah. Ah. Não, não dá pra sinal dele. Ah, boa sorte. Vamos nessa. Calma. Calma, calma. A Gabi é a Zé Lutinha aqui. Ah, eu sou mesmo. Toma, toma. Eita. Ah, porra. Ah, tá. Eu sou. Eu devia ter escolhido um personagem mais diferente do teu, né? Que louca. É, Gabi, eu até perguntei. Mas tá valendo. Eu sou o Fê. Esse é um peiticeiro sinistro aqui. Você mora, seu ridículo. Você tá jogando coisinha em mim? Eu nada. Não, eu tô falando dele. Aí, morre. Morre, desgrama. Caraca, a parada parece fácil aqui, mas isso é resistente. Pode até pegar aqui. Ah não, calma, isso que é meu. Você tá com pouca energia aí. Pega ali essa roupa. Ah, olha isso. Olha só que da hora. Ah, já pega aí que você tá com pouca energia aí. Tá, daí eu melhorei? Não. Eu uso, tem alguma maneira de usar? Vai ter que usar aí, ó. Ah, aqui ó, mas como é que eu uso o serão? Como é essa parada aí, não tem como usar. Não. Aí, ó. Agora usou, melhorou a energia. A gente tem como ir pra cima ou pra baixo, pra onde é que a gente vai. Ou pra baixo. A Gabi tá usando as paradas. Ela comeu maçã, tornei direito aqui. Ela comeu tudo. Agora eu tô forte. Eu bora... Ih, tá. Ah, eu sou... Ah, tá. Bora, agora eu tô com mais resistência com essas paradas aqui. Tem uns que aguentam aqui, hein? Olha ali. Toma. Ah, tem um enfeiticeiro ali também. Eu tomei muito dano aqui, viu? Tem uma maçã lá em cima, ó. Vou tentar pegar essa maçã. Pega assim. Beleza. Aí, ó. Socorro! Quanta coisa! Ah, beleza. E essa tocha, hein? Eu tô com peixe agora. A tocha era minha. Ah, essa é de longe. Ah, a gente trocou as armas. Não sei se eu quero. Não sei se eu quero. O que eu fiz? Ah, eu usei especial. Ah, eu tô comendo as maçãs aqui. Tá, eu tenho que ficar de longe agora. Diferente do... Tá, a gente inverteu as posições agora. Tá bom. E aí? Tá geral aqui. Aí, ó. Eita, tomei um golpe aqui. Pera aí. Ah, esses bichos não morrem também? Morre, desgraça. Aí, ó. Tá. Caraca, precisava de mais item pra rilar aqui, viu? Olha isso que caiu ali! Ah, aqui, ó. Isso aí é de pegar? Já usei. Ah, usei porque com a energia completa agora. Tá. Isso tem que dar uma rilada aí também. Come umas maçãs, umas coisas aí. Tá, calma. Tá, calma. Pera. Come aí, come aí. Como eles tão vendo? Bora lá, bora lá. Vai. Tá, calma. Calma, não tem calma. Os bichos tão vindo. É que tu disse pra eu coisar? Não, bora. Toma. Caraca, eu tô tomando muito dano. Vou precisar pegar item aqui. Não, bomba! Não, tu tá quase morrendo. Calma. Caraca, tá quase morrendo. E eu não tenho mais comida. Eu também não. Aqui, pega aquele item. Que bomba desse cara. Cuidado. Caraca, aqui tem banana. Usa os negócios aí. Tá, calma. Deixa eu comer. Come tudo, come tudo, pelo amor de Deus. Calma. Tá. E essa casca? Deixa eu pegar umas paradas aqui. Meu Deus, eu caí na casca de banana. Ah, tá. Eu vou comer também. Tá, eu quero pegar essa arma. Não. Quero pegar essa agora. Deixa eu usar umas paradas aqui. Aqui é melhor. Eu gostei mais. Eu gosto mais de confronto mano a mano. Bora. Não gosto de ficar de longe. Aí, ó. Toma. Não dá espaço pra eles. Não dá espaço. Ah, tem um com flecha. Ah, não. Ele tá saindo coisinha dali. Ah, não. Cuidado com os espinhos. Caraca, eu tô muito mal. Eu tô muito mal. Nossa, eu morri. A Gabi faleceu. Ixi, eu vou ter que matar ele. Pra poder te salvar. Que eles tão meio encamperando ali, ó. É. Caraca. Galera, não vai dar. Eu tenho que salvar a Gabi. Sai fora. Caraca, eu morri também. Morreu. Caraca. É o novo Sekiro. É o novo Sekiro esse jogo. Caraca, é difícil. Não, mas tô gostando. Tô gostando. Gostei da parada aqui. Nossa, tenso. Que que é isso? Sacrifício da alma. Sacrifique a alma do demônio para fortalecer os heróis. Caraca do demônio. Aqui, ó. Tem como fortalecer, ó. Ah, aí, ó. Abrir a primeira cela. Aqui é pelas conquistas, ó. Sacrifique. Pra melhorar o ataque. Tá, beleza. Aqui é do primeiro jogador, né? Ó, esse custa 59. Só tem 13. E esse aqui... Ah, dá uma melhorada. Pra encontrar os pontos fracos do inimigo. Não, faz do segundo jogador também. Tá, não. Agora eu confirmei aqui, ó. Uhum. Beleza. Tá, agora é do segundo jogador. Agora tem 25. Ora lá, o que que tu quer botar aí? Tu que faz ou eu que faço? Tu tanto faz. Tu que escolhe. Aí, melhorou. Isso aí, hein. Confirmei. Tá, beleza. Confirma lá, então. Beleza. Vamos lá de novo. Agora sim, hein. Caraca, agora a gente tá mais poderosa. Pelo menos isso. O bagulho é difícil aqui, não é fácil não. Tá. HB é loira e tem o cabelo castelho, né? É, eu devia ter colocado um diferente. É que na real eu tava meio tonta assim, nem peguei direito. Olha aí, caraca, eu tô quase morrendo agora que eu vi. Caraca, preciso de item aí, viu? Caraca. Fugado ajuda aí. Ai, pula. Caraca. Calma aí, deixa eu comer uma maçã. Nossa, tô muito morrendo. Ah, comi tudo agora. Eita, eita. Tá, isso aqui. Nossa, morri. Ai. E aí? Caraca, como é que a gente avança aí? Tem como destruir isso aí? Ok. Eita, morri. Tô precisar de ajuda. Tá. Caraca, preciso de ajuda. Tá, o que eu faço? Segura B. Segura B. Ah, tem que segurar. Ah, HB vai morrer também, eu não acredito. Não, calma. Me salva. Tô segurando B. Ai. Meu Deus, HB vai morrer também. Calma. Mata o inimigo. Tá. Ai. Aí. Ai, me salva, me salva. Não, deixa eu só primeiro matar o inimigo. Só que quebrar isso aqui, ó. Não. Que fominha, ela vai morrer. Não, tá vendo? Certeza. Tá, ó. Tá. Me salva. Aí. Essa gada não vai me salvar. Calma. Não acredito. Me salva. Aí. 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 Opa. Caraca, galera. Não deu. Meu Deus do céu. As definições de morrer meia como foram refeitas aí. Olha, galera. O joguinho é difícil aqui, viu? A paradinha aqui é tensa, viu? Mas eu gostei. Eu curto o B. É bem divertido. O B. É bem divertido. Galera que viveu ali nos anos 90 curtindo games ali. Street of Rage e tal. Vai se identificar aqui com o beat em up, viu? E eu gostei que tem um monte de item, viu? Uma paradinha legal aqui de quem quiser trocar arma. Dá pra adaptar meio estilo de jogo pra quem gosta de atacar a distância. Ou atacar meio estilo tank ali. Tem espada, tem magia. Achei da hora, viu? Difícil. A pessoa tem que dar uma roupada no personagem que senão não aguenta. Galera, acho que vamos ficando por aqui nesse vídeo, viu? Fiquem ligados aí nas nossas lives. Sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima!